O primeiro evento de Clash no Brasil, com a presença de diversos canais e ilustres convidados. Tornei os brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, micos, risadas, comidas e seus youtubers favoritos, todos em um só lugar. Essa é a hora de entrar pra ver, cara, porque o desafio do Mega Cavaleiro já tá aparecendo pra gente. Vai ser um desafio muito top, galera, muito top mesmo. Você tem uma entrada grátis e vamos entrar aqui pra dar uma olhada como vai ser, galera. Clicando aqui você tem todas as informações desse desafio. Desafio do Mega Cavaleiro, desbloqueie uma nova carta lendária. Crie seu deck com o Mega Cavaleiro, uma nova carta lendária. Colete recompensas únicas conforme avança no desafio e desbloqueie esta carta mais cedo. E bota mais cedo nisso, galera. Vai liberar muito tempo depois. Você vai ver, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Até buscar aqui pra vocês. Pra gente ver. Daqui 16 dias. Tirando aí que são um dia e meio que vai tá aqui. Vai ser 14 dias antes. 14 dias antes de ser lançado. Duas semanas antes você já vai ter a carta, cara. Então vai ser muito bom realmente, galera. Então tá aqui, ó. Você conseguindo duas vitórias, você garante 1.500 de ouro. Garantindo ali 5 vitórias, você tem a recompensa de 100 gemas. Um baú gigante com uma recompensa para 8 vitórias. Para 10 vitórias você tem 15.000 em ouro. E a grande e tão aguardada carta lendária do Mega Cavaleiro com 12 vitórias. A carta mais apelona do Clash Royale. Ouçam o que eu tô falando, galera. Eu joguei com ela na versão do desenvolvedor e tá realmente absurdo essa carta. Galera, ela é muito forte sim. Vocês viram algumas imagens já dela pulando, saltando. Quando no lançamento do carrinho do canhão. E ela bate forte na descida, cara. E é muito, realmente muito forte. Muito apelona e vale a pena, galera. Então o que eu quero falar para vocês é. Entrem no desafio. Joguem o desafio. E tentem conseguir o Mega Cavaleiro, cara. Porque tá valendo muito a pena. Essa carta realmente é muito louca. E vai dar trabalho para todo mundo que não tiver essa carta. Quem tiver essa carta já sai com uma vantagem. Porque ninguém vai saber se defender contra ela ainda. É uma carta nova. Tá muito forte. Como acontece com algumas cartas. Quando é lançada, vem muito forte. Então aproveite esse momento. É a hora de subir troféus. É a hora de ganhar desafios, cara. Com essa carta que você consegue se ganhar o desafio. Então a forma de conseguir ganhar ela mais cedo é agora. Duas semanas mais cedo do que todo mundo aí que terá ela depois de lançada. Ainda tentar achar ela em algum baú ou vir na loja. Imagina que demora que vai ser. No mínimo, duas semanas antes você vai garantir a sua carta do Mega Cavaleiro. Então, cara. Vale a pena. Jogue bastante esse desafio. Porque vale muito mesmo a pena, cara. Joguei e tá demais. Então é isso, galera. Espero que vocês curtam aí esse vídeo. Cara, é muito top realmente essa carta. E eu vou falar pra vocês. É loucura. Vale a pena. Então, não vacile, galera. E pra você saber um pouco mais sobre ela. Fique ligado. Porque daqui a pouco, logo mais, tem novidades sobre ela. Eu vou trazer aqui no canal Bruno Clash. E você pode saber tudo isso daí um pouco antes. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like. E se inscreve no canal. Clica no botãozinho vermelho aí. Ativa o sininho. Pra não perder mais nada aqui do canal Bruno Clash. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço e... Fui! E hoje nóis que dá pra revida. Cicatrizando as feridas. Agora é pista. Presença na lista. Capa de revista. Entrevista. Conquista. E adiça as medidas. Que tão arrependida. Eu tô tirando onda. Fique vida me...